A Daniele está perguntando, tem direito à indenização se sofrer um acidente fora da empresa, mas a mando da empresa em dia que não é comercial? Sim, Daniele, veja só, se você sofre um acidente a mando da empresa, trabalhando para a empresa, prestando serviço para a empresa, ainda que fora do local de trabalho, mas em benefício da empresa, cumprindo ordens dela e fora do horário de trabalho, isso se caracteriza sim como acidente de trabalho, é o chamado acidente de trabalho por equiparação, e aí você tem direito à indenização, a ser pago pela empresa na proporção da responsabilidade que ela terá pelo acidente, da sua culpabilidade, o quanto ela houver contribuído por isso, e também terá direito a todos os benefícios previdenciários decorrentes da causa acidentária. Me diga, você que está assistindo esse vídeo, já viu alguma situação desse tipo, de um trabalhador que sofreu um acidente mesmo fora da empresa e do horário de trabalho, e aí a empresa pagou algum tipo de indenização, foi responsabilizada de alguma forma? Deixe aqui nos comentários a sua história, o que aconteceu com você, a sua dúvida, a sua pergunta, me siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse.